Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou jogar um incrível jogo nacional, sim, esse jogo é brasileiro, foi desenvolvido por duas brasileiras E mano, é incrível, o jogo é muito bom, o Metroidvania é muito foda, eu tenho certeza que vocês vão gostar E o melhor de tudo tá no Game Pass, então se você tiver Game Pass, só baixar e jogar Eu tinha passado por ele, eu não tinha visto o jogo, eu não parei, eu não tinha visto nada do Insight, não tinha visto matéria, não tinha visto nada Mas, meu brother, dá o grande camarada um salve pra você, marcou aí num post das devs Elas tão tentando ganhar um pouco mais de visibilidade na gringa, que eu acho que não tá rolando Mas enfim, o que eu posso fazer é falar com vocês, recomendar, porque esse jogo é muito bom, velho Eu joguei já um pouquinho, a gente vai jogar bem pouquinho, eu joguei, porque mano, o jogo tem bastante coisa pra fazer E aí, cá estamos nós, já no comecinho de Insight, então eu passei praticamente pela etapa tutorial Não vai ter spoiler da história, mas sinopse, nós somos autômatos e a gente tem um cristal, uma pedra que nos dá vida E essa pedra, essa pedra é um recurso, é um recurso, não é uma pedra, chama de recurso É um recurso que dá vida e autonomia pros autônomos, então é o que nos permite viver, sentir e tudo mais, certo? E a gente tá tentando recuperar os fragmentos, por quê? Porque os humanos, na ganância deles, eles querem dominar esse recurso, né, é um recurso que eles querem, eles querem roubar pra eles Só que quando eles pegam o recurso, os autônomos sem isso não vivem, né, e alguns se corrompem, viram Unsighted Que é o nome do jogo, que são esses autônomos que ficam soltos e violentos, que são quem a gente vai combater nesse jogo O jogo é um Metroidvania, então é só pelo estilo do mapa, vocês já vão conseguir perceber Então a gente tem que explorar e pegar fragmentos de uma grande, de um meteoro E quando a gente juntar todos esses fragmentos, a gente consegue derrotar as criaturas, a gente consegue entrar na torre, enfim Tem uma lore bem legal, bem profunda, a história individual de cada um dos personagens é bem legal E a história do mundo é bem interessante também Como eu falei pra vocês, só por esse mapa, quem gosta do Metroidvania, já dá pra ter uma noçãozinha de como é Esse jogo tem alguns elementos bem legais e bem diferentes que eu já vou mostrar pra vocês Além da questão de combate, por ter uma pegadinha bem Souls-like, assim, bem desafiadora e tudo mais Tem modos acessíveis, então você que não gosta de jogos muito difíceis, tem modos de acessibilidade que o jogo fica muito mais fácil Mas o jogo tem um elemento que é a rejogabilidade baseada no quê? Nas suas decisões e no tempo de vida dos autômatos Rapidinho, então, primeiro de tudo, admirem a arte desse jogo É lindo, né? Aqui a gente tá conversando com a Havana, como vocês podem ver E vocês podem ver toda a movimentação Vocês podem ver que a Havana tem corações, tá vendo que ela tem uns coraçõezinhos? Aquilo ali é o afeto da Havana pela nossa personagem, tá? E embaixo tem um marcador ali, ó, 711 horas restantes Falando nisso, eu vou fazer só uma coisa Eu tô todo pixel white, né? Que eu acho que o jogo fica muito lindo, assim Mas eu vou abrir aqui o texto Eu vou tirar o texto em pixel white Porque eu acho que fica melhor pra vocês visualizarem os textos, tá? Mas enfim, então aqui, ó Tô falando com a Havana, agora ela apareceu aqui Ela tá falando comigo, vocês podem ver então ali O coraçãozinho que é o afeto dela, tá logo embaixo de mim O nome dela e 711 horas restantes Como é a minha primeira run no jogo, eu tô jogando com o tempo amenizado Mas você pode ativar o tempo real do jogo E quando você ativa o tempo real do jogo Essas horas passam muito mais rápido Como vocês podem ver aqui em cima de mim A gente tem um relógio e o dia que a gente tá Que é logo no comecinho, dia 1, 9 e meia Então, e a Havana tem 711 horas restantes Ou seja, enquanto a gente for jogar Eu vou ganhar o afeto da Havana, né? Como, mano, clássicos aí, esses jogos recentes que tem E além de tudo, ela tem horas de vida E o que acontece é que o final do jogo é definido Com base nos autônomos que eu vou salvar Eu posso sim, eu posso conceder mais vidas pra eles Alguns deles é inevitável, eles vão morrer pelo que eu vi Então você vai escolher praticamente o que você vai salvar Eles vão afetar na história Eles vão afetar as mecânicas que você vai ter disponível Pra enfrentar o jogo, o desafio do jogo E além de tudo, você vai ter também mudanças no final do jogo Na história do jogo, tá? Então, por exemplo, aqui a Olga Só pra vocês terem uma noção A Olga, ela tem 491 horas restantes É menos já do que a Havana Além de tudo, a Olga vende projetos Então eu posso comprar projetos de armas na Olga E aí, então a Olga é uma pessoa que eu entendo que é interessante de eu salvar Então ela vende projetos Esses projetos já nos levam a outra mecânica Que tem uma mecânica que a gente pode usar um projeto aqui Então eu coloco, por exemplo, o projeto do machado de guerra Confirmo E aí eu faço o meu próprio machado de guerra Então eu fiz eu mesmo o meu machado de guerra Ganhei conquista Xbox e tudo mais Enfim, então agora se eu vier, por exemplo, aqui na arma Eu posso trocar minha arma pelo machado de guerra E como vocês podem ver, além de tudo, muda visualmente Deixa eu mudar minha câmera aqui pra vocês conseguirem ver Olha que da hora Então conforme eu mudo minha arma Então eu vou lá Eu coloquei aqui, tá ali o machado Eu coloquei a espada Muda Agora vamos supor Eu coloquei o machado na mão 1 E na mão 2 eu coloquei a lâmina Olha que da hora, né, mano? Mas enfim, eu tô com a pistola porque É a nossa única arma à distância Vou deixar minha câmera aqui Porque fica um pouquinho melhor de eu jogar Mano, a arte do jogo é incrível Trilha sonora é muito animal Mano, eu tô doido pra zerar esse jogo E como eu falei, a rejogabilidade dele é bem legal Por quê? Porque você pode, por exemplo, diminuir a questão das horas Então central 525 horas restantes Eu posso ir lá no modo No opções do modo exploradora, né E eu posso, por exemplo, tirar o combate mais fácil E diminuir a passagem de tempo Né, que tá ali E agora o tempo, então Vai passar mais rápido Ou seja, vai acelerar a questão A minha urgência de jogar o jogo Como eu falei pra vocês Eu quero explorar com calma Então eu vou, pelo menos Deixar o tempo de passagem normal Além disso, você tem aqui o nosso vilarejo, né Então vocês podem ver A gente tá aqui na região central, né Do mapa de Arcadia A gente tem vários NPCs pra interagir A maioria deles vai aparecer quantas horas ele tem Então a Guarda da Vida tem 131 horas restantes E é beleza Tem uns NPCs que Suave O Robo Andarilho 90 horas Enfim E eles tem todos os diálogos bem interessantes Mas tem alguns NPCs que mudam algumas coisas Por exemplo Pet Shop do Tobias, tá Aqui tá o Tobias O Tobias tem 751 horas Ele pode ter um relacionamento com a gente E a gente tem que salvar cachorrinhos pra ele A história do Tobias é muito boa Ele tá criando um braço Mecânico Vocês podem ver aí Tá visualmente na tela, inclusive Porque ele quer fazer carinho nos cachorros Mas os cachorros tem medo dele, né Pela aparência do Tobias Então assim É muito legal, velho E ele tem a história dele Então eu posso salvar o Tobias Encontrar os cachorros E trazer os cachorros pra ficar E é muito legal Isso vai te dando envolvimento com as NPCs As histórias são bem interessantes Como o jogo é, né Feito por brasileiros É... O jogo, ele é O português é extremamente bem localizado, né Nossa É a primeira vez que eu vou usar um machado Eu não sei Enfim, mano Tem vários lugares Tem, por exemplo, aqui também A academia de treino Pra gente testar técnicas de combate, né Porque o jogo tem uma questão Ah, não Mas essa aqui não O Samuel tá aqui Ah, mas é você Oi Me desculpe Eu não lembro de você Sou eu, Samuel Não se preocupe A Vanna me avisou que você não se lembrava Dá no começo Gente, eu vou pular Porque é isso aí Eu tô doido pra jogar esse jogo E pior que eu tô Eu tava doido pra jogar um Metroidvania, né Inclusive eu comprei o Metroid lá no Switch Ah, fazer o que, né A gente comete esses erros na nossa vida Porque é muito caro, né Mas eu vou jogar em breve também lá Então assim, eu tô com o tempo muito corrido Tô zerando o Far Cry lá no canal secundário de lives Que se você não conhece, tá ainda aí E eu espero que eu consiga jogar mais do jogo, mano Porque ele é muito legal Enfim, eu vim aqui Mas na verdade pra mostrar o combate pra vocês Pra vocês verem alguns elementos, né Então você tem, por exemplo Nossa, mas tomei, hein Nossa, mas já ficou muito mais difícil Porque esse bicho aqui é um dos que era mais fácil de eu matar Mas tudo bem A gente tem aí, então Uma esquiva, né Com A, vocês estão vendo A gente tem uma barra de estâmina Então cada ataque vocês podem ver que usa a minha estâmina E a gente tem A questão do Active Reload Time, né Então resumidamente é pra você Eu vou, por exemplo Zovar esse cara na bala, ó E aí eu aperto recarregar E se eu aperto de novo ali no main Eu recarrego mais rápido Ou eu posso esperar E aí ele vai demorar Bem mais pra recarregar Então o que é bem legal Por quê? Porque são mecânicas Que tentam te manter ativo Durante todo o combate Né Então não é um jogo que você pode Tipo assim Obviamente você pode jogar de boa Você pode diminuir a dificuldade e tal Mas é um jogo que se você jogar muito distraído Você não vai vencer os combates Isso aqui são os combates básicos Quer dizer, é o primeiro lugar Mais perto da minha vila Tá ligado? Ô, caraca Eu não tinha te visto não, rapaz Beleza Destruir mais um automato E aqui a gente tem, então Vários puzzles pra quebrar Logo no começo tem uns puzzles Que já são bem satisfatórios Cair na água não foi uma boa ideia Pelo jeito E, mano E como vocês podem ver Os cenários muito bem desenhados A arte muito bonita Eu vi o pessoal falando sobre boss fights As boss fights aparentemente são incríveis Eu não cheguei nem perto de nenhuma Ah, o jogo te sugere quais o seu objetivo Então quais dos fragmentos você tem que ir primeiro Então, por exemplo O primeiro que eu deveria vir é o das cavernas Além do que a gente tem a questão de andares Então a gente pode ter a superfície O nível superior e o subsolo Somos três andares por padrão E a gente tem também sempre uma missão Uma missãozinha que vai te ajudar a evoluir durante o jogo Cada uma das áreas tem Mecânicas novas são apresentadas Então, resumidamente, é o quê? É o fato de que... Meu Deus, tá muito difícil aqui Eu não tava preparado pra esse jogo tão difícil, não Porque eu tava jogando aí de boinha E aí na hora que eu vou gravar o vídeo Aí eu falo Não, eu não vou deixar a galera ver eu jogando ali Um combate amenizado Mas eu vou ter que amenizar Ah, já me permite mostrar outra mecânica RB Se você recarrega aquela seringuinha Que tá ali no canto Aquela seringuinha É um negocinho de cura nice demais Que você tem Mano, então tá bem difícil mesmo Eu vou... Como eu tô falando com vocês É óbvio Depois eu deixo o combate mais difícil Você é louco? Ô, para, calma Tá difícil demais Eu quero jogar mais de boinha pra conversar com você Punitividade tem limites Calma lá Tá, beleza Além de tudo A gente tem um sistema de upgrades Eu precisaria achar uma base do... Mano, eu tô carregando essa... Ah, eu tenho um jeito de correr também Gasta a stamina Eu tô um pouco preocupado É, tem um sistema de upgradezinho também Eu vou ter que dar uma... Uma olhadinha no mapa Que eu tô meio perdido, pessoal É... Eu não joguei, tá É a primeira vez que eu tô jogando Eu joguei aqui A intro já... Mano, já foi muito apaixonante Sério Já recomendo demais Como eu falei, tá no Game Pass Switch, Playstation 4, né Eu acho que é isso Mas vale a pena Você dá uma pesquisada, mano Principalmente se você gosta do estilo Nossa, aí o combate ficou muito mais fácil, né Percebam que agora eu consigo... Eita, olha o tamanho desse... Olha que da hora, mano Agora a gente já tá enfrentando um bicho grandão Que não vai ser muito difícil Mano, nem se compara com o boss Eu enfrentei um boss, né Pra não dizer que eu não enfrentei nenhum Já enfrentei o primeiro boss do jogo É um boss meio que você tem que perder Eu não sei Bom, o pessoal sempre dá um jeito De vencer esses boss, né Mas... Mano, eu não gostei muito do meu machado, não Pra ser honesto Vou dar o papo que não... Achei muito lento Ele é legal porque ele dá muito dano Mas ele é muito lento Eu prefiro ficar mais rapidinho E gastar menos stamina Eu tô bem machucado A gente tem alguns lugares Que a gente pode fazer upgrades E que a gente pode Recuperar nossa vida, tá Cada inimigo que eu destruo Aumenta aí a seringuinha Mas você encontra pelo game também A exploração é um fator importante Pra você ir upando Pras batalhas Eu tô bem miado, né Eu precisava muito achar uma curinha, inclusive Ah, mas olha Eu achei o caminho por baixo Que é um caminho que eu já não conseguia vir Aí Nossa, agora eu tenho problema Eu não conseguia passar por esse caminho Agora acho que eu vou conseguir Ah, eu consegui abrir, ó Ah, legal Isso aqui é bacana Porque, tipo, eu já não conseguia passar por esse caminho de baixo Mas eu dando a volta eu vim aqui E eu consegui Aqui tem uma entrada das cavernas O que eu queria, na verdade, é encontrar Porque aqui tem uma bigorna e um terminal Ah, o terminal é importante Eu queria mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu... Aqui, ó Esse é o terminal Dentro do terminal Você pode recarregar suas energias Amen Então eu tô curadinho Recarga completa E além disso Eu posso usar o terminal Para equipar chips Então eu posso equipar chips E chips são os upgrades do game Então, por exemplo Eu poderia colocar aqui um chip de vampirismo Que cura a vida pra cada três inimigos derrotados Mas eu não tenho espaço E aí tem uma outra mecânica Que é de comprar espaço Então eu vou comprar um espaço Vou adquirir E aí eu vou... Ah, mas eu adicionei um só Então, por exemplo Eu posso tirar Eu vou tirar o chip Que me dá um ponto de vida Vou deixar o de força Que aumenta o dano causado Pelas minhas armas E vou colocar o chip de vampirismo Ou seja, a cada três inimigos Que eu derrotar Eu curo uma vida Né? Estou recarregado E vamos embora Como eu falei A gente tá desenvolvendo várias histórias A nossa personagem Alma Tem uma história também A memória dela tá abalada E tudo mais Então a gente precisa recuperar A memória dela Mas os personagens individualmente Têm histórias muito legais também Sabe? Então tipo Isso é um bagulho que é da hora Porque no final das contas A gente vai ter que decidir Quem a gente salva Quem a gente deixa morrer Isso vai afetar a história Então é o tipo de coisa Que o Team Nedman O Team Nedman tem envolvido Com o game Poxa, muito massa É muito legal Vamos dar mais uma volta Eu queria muito achar a caverna Porque eu não sei O que vai ter nessa caverna Tem um medidorzinho de combo ali Como vocês podem ver Então tipo assim Abertaço pra skill play Essa é a parada Ai, tomei Não queria ter tomado Tá, deixa eu ver Pior que o machado Matei esse bicho mais rápido Hum, que dúvida Bom, deixa eu ter que conhecer Todas as armas Esse é o papo Porque a princípio Não dá pra negar Que estou apanhando bem Nossa, apanhei bem Eu cheguei aqui já Zoado das ideias Bom, aqui na hora Liberei um terminal O que já me permite Mostrar outra mecânica pra vocês Que é a de teleporte, né Eu posso simplesmente agora Subir, por exemplo Um nível Ir pra superfície E eu posso me teletransportar Lá pra base Caso eu queira fazer Um novo projeto Ou alguma coisa O jogo já me deu também Aqui uma bigorninha Logo na entrada Então eu posso usar meu projeto Como vocês viram Pra fazer o machadinho Não é o caso agora Eu vou continuar explorando E agora a gente está na caverna E dentro da caverna Por exemplo, ó Chave Então, como é um bom Metroid Planet Vai explorar Até a gente encontrar Essa chave Mano Eu acho que isso É um belo Um belo resumão Do que é o game Eu teria bastante coisa Pra explorar Óbvio que nessa gameplay Até porque eu estou bem No começo Eu provavelmente Não vou conseguir chegar Em nenhum chefe Nenhum boss O que é uma pena Porque eu realmente Queria conhecer Caraca Vai logo de cara Sim, né Mas cara Com certeza Eu jogarei mais Nossa Mas estou apanhando Meu amigão Estou apanhando O que sei Que não sei Aqui, hein Nossa Estou muito meado E ela vai demonstrando Você viu Que ela está machucadinha Ela vai andando Já com a mão Quando ela está sem energia Quando ela está sem energia Como ela anda É muito bom, né Mano Cara Os detalhes são muito legais Do game Sendo a base de dados De informação do setor Ah, acho que eu vou pegar Um mapa, hein Será? Mapa do setor baixado Nice demais Ah, mano Olha aqui Abriu vários cômodos Aqui é depois da porta Da chave, né Então no caso Eu preciso Bom, vamos conseguir Essa chave Vamos abrir aquela porta ali Ó Conta com o seu like Nesse vídeo Muito importante Eu gosto muito De trazer jogos diferentes Aqui no canal Fiquei, mano Muito animado Por saber que esse game É brasileiro E dentro, né A gente sabe como Mano Como brasileiro é criativo Como brasileiro tem potencial E a gente vê numa dessa O nosso potencial Literalmente Você vê o potencial do país E a gente vê também A necessidade Da gente sempre divulgar Compartilhar esse tipo de jogo Eu falei Tá no Game Pass Então se você é assinante No Game Pass Meu irmão Não tem porque não jogar Um baita jogo Tá sendo mega bem avaliado Os gringos que avaliaram Já deram notas altíssimas Os brasileiros que avaliaram Deram notas altíssimas Ele tá ali oscilando Entre 8 e 9 de nota E é extremamente merecido E quando você sabe Um pouquinho, mano Eu não sei nada do game O pessoal Eu tava vendo que eles acompanham Já faz um tempo O jogo Já tá com anúncio Eu que, mano Perdi total Eu deixei passar mesmo O que é um vacilo Mas, mano Se eu soubesse Ah, olha aqui Agora que eu percebi Que eu tenho como Empurrar esse carrinho Posso empurrar ele Ah, posso empurrar ele Pra qualquer lugar, inclusive Hum, tem outro carrinho Beleza Então a gente tem aqui Um puzzle Neste exato momento De uma maneira De subir aqui Certo? Como vai ser Eu não faço a menor ideia Porque tem dois carros Bom, tem as diquinhas No chão Que são as marcações, né? Ah, não Na verdade É porque eu devo ter Algum esqueminha Pra subir Que eu não tô vendo Eu tenho algum esqueminha Pra subir aqui, mano Eu tenho algum esqueminha Pra subir Que eu não tô sabendo Enxergar E conforme eu subir Hum, tô apanhando Mas tudo bem Eu não sei como fazer Eu vou ter que pular De um lado pra outro Não, mas então Talvez eu tenha feito Inclusive merda aqui Agora Tô confuso, chat Tô confuso Eu sei que também Tem bastante coisa Pra liberar ainda no jogo Eu vi pelo trailerzinho Que tem um Hulk, sabe? Tem umas mecânicas Que de fato Eu ainda não liberei Agora Se tem algum jeito De liberar ainda Ou talvez eu tenha Que liberar antes de vir aqui Talvez Talvez seja o caso Talvez eu ainda não tenha O que é necessário Pra subir ali Tens o que é necessário Para escalar minha parede? Talvez não Talvez tenha alguma plantinha Em algum lugar Que eu não tô vendo Que às vezes tem umas plantinhas Que eu consigo escalar Não, mas realmente Eu não tô vendo não Chat, eu acho que Eu vim aqui cedo demais Talvez ainda não seja O momento de vir nessa caverna Talvez, talvez Aqui, gente Nosso caminho tá bloqueado Eu não consigo ir Aqui tá a porta trancada É, me parece que é muito cedo Me parece que eu devo Explorar outros lugares Mas enfim Senhoras e senhores Isso aqui eu acho que Já deu pra dar uma boa Passada Uma boa mostrada Pra vocês do game Hum, mano Recomendadíssimo Vou jogar mais com certeza Eu espero que eu consiga jogar em live Puta, eu gostaria muito De jogar em live O Metroidvania Show É, eu tô zerando Na verdade o Far Cry Então ele tá tomando Todo o meu tempo agora A gente tá no meio de Elite 6 Então a Phase tá jogando E mano, tá sendo irada A companhia Elite 6 Então muita coisa Tá acontecendo Mas assim que eu conseguir Jogarei sem sombra de dúvida Certo? Como eu falei pra vocês aí Game Pazão Show Tá, One Sighted E eu vou acabando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like Compartilha, comenta O que vocês acharam E mano, joguem Joguem porque é um belo jogo E é um jogo brasileiro Ai que lindo É nóis, mano Então tamo juntos Espero que tenham gostado Só vamos com uma agulha louca Um beijo É nóis Até a próxima E tchau E tchau